Tira-me do vale Não há mais resistência em mim Eu não quero ficar mais assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Tira-me do vale Quero ver tua mão Tira-me do vale Quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Quero os pés com os das costas em mim Tira-me do vale Eu preciso ser alguém Ser feliz Basta apenas uma chance E aí Eu vencerei o vale E a vida voltará para mim Esse é todo o meu sonho E aí Tira-me do vale Eu quero ver tua mão Tira-me do vale Eu quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Eu quero os pés com luz das costas em mim Tira-me do vale Quero asas de águia para subir Quero asas de águia para subir Quero asas de águia para subir Quero os pés com luz das costas em mim Chega-me no vale, chega-me no vale Eu quero ver a tua mão, chega-me no vale Eu quero libertação, chega nesse vale Quero agora viver, ver, ver, ver Quero asas de águia, para sorrir Eu quero os pés como os das costas em mim Eu quero libertação, chega-me no vale Eu quero libertação, chega-me no vale